Na terça-feira, dia 21 de novembro de 2007, minha mãe, Vanira, levantou mais cedo que de costume. Sentou na cadeira da sala de jantar e puxou uma conversa leve e descompromissada com meu pai. Surpreso com sua presença inesperada, seu Jorge, preto, como ele era carinhosamente chamado por ela, esticou o bate-papo. Minutos depois, ela reclamou de uma dor no peito e foi se deitar. E ele a acompanhou. Ao lado da cama, veio a frase inesperada. Preto, me perdoe. Me perdoe pelas palavras ásperas e pelas dores que lhe causei nesses anos juntos. 46, para ser mais exato. Eu é que te peço perdão, ele respondeu. Foram as últimas palavras de minha mãe. Naquele quarto apertado de uma casa pequena e simples, perdida na periferia da grande cidade, uma obra de rara beleza foi executada. O tema? A Sinfonia do Perdão. Aqui nesse mundinho fétido, apenas dois seres que se amaram e que foram cúmplices e parceiros de vida, ouviram-na em toda a sua exuberância. No céu, miríades de anjos e seu grande compositor testemunharam-na. Minhas lágrimas apenas captaram o eco de seus últimos acordes e registraram-na em minha alma como a mais linda obra musical que eu ouvi em toda a minha vida. Música Legenda Adriana Zanotto